Os empregadores têm a testa sexta-feira, dia 21 de março, para entregar a declaração anual com as informações sociais dos empregados, conhecida como RAIS. O empregador que não entregar a declaração no prazo legal fica sujeito à multa. Quem tem mais informações agora ao vivo é Priscila Machado. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aldilay. E o empregador que perder o prazo prejudica também o trabalhador, que não poderá receber o abono salarial. Quem está ao meu lado e tem mais detalhes sobre esse assunto é o Silvani Pereira, do Ministério do Trabalho e Emprego. Boa noite. Quem deve entregar essa declaração e que dados o empregador precisa informar? Todos os inscritos no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica devem preencher a RAIS e entregar até sexta-feira. Nessa RAIS, ou seja, na relação anual de informações sociais, devem constar todas as informações do trabalhador. A idade, grau de instrução, gênero, nacionalidade, para que a gente possa, através dessas informações, fazer um mapa do trabalho formal no país. Então, é extremamente importante. Além disso, são os dados também da ocupação do trabalhador e dados da empresa que está informando esses vínculos. Como essa declaração pode ser entregue? Neste ano, há alguma novidade? Neste ano, as empresas que vão informar a partir de 11 vínculos deverão fazer essa informação através da certificação digital. É uma forma que a gente tem de melhorar o dado da informação que a gente possa também, através do recolhimento, através da certificação digital, também processar de forma mais rápida essas informações. E por que esses dados são importantes para o Ministério do Trabalho e Emprego? Além do abono, que é uma importância fundamental para o trabalhador, que é o 14º salário, para aquele que percebe até 5, 2 salários mínimos no último ano, através dessas informações, nós fazemos uma avaliação do emprego formal no país, ou seja, verificando desigualdades regionais, desigualdades de remuneração entre sexo, entre cor, e permite que você possa calibrar as políticas sociais, avaliar essas políticas sociais e fazer mudanças de forma a permitir um ganho maior para a população e, principalmente, a redução das desigualdades regionais. Muito obrigada pela entrevista. Lembrando que o prazo vai até esta sexta-feira. Mais informações pela internet, no site do Ministério do Trabalho e Emprego. Aldley.